Nós estamos aqui na Vila Frederico Ozanã porque neste domingo, dia 15 de março, vai ser realizado um chá beneficente em Prodentidade. A Karen, que é assistente social da Quidentidade, está aqui conosco hoje e vai contar um pouco mais sobre este chá e sobre as arrecadações também. Karen, seja bem-vinda ao Jornal do TV Sul. Conta pra gente, vai ser no dia 15 de março, a partir de que horário local? Isso mesmo, o chá beneficente vai acontecer dia 15 de março a partir das 2 horas da tarde. Vai ser na Procarente. O endereço é Maria Dolores Cortez Farah 354 Namorada do Sol. A gente conta com a participação de todos. E lembrando que toda renda que a gente conseguir nesse chá beneficente será revertido à entidade. E desde já, a gente já deixa o convite pra quem puder estar colaborando com prendas, cesta básica, refrigerante, qualquer tipo de prenda, é bem-vindo pra gente. Pode estar entrando em contato pelo telefone 3551-3235 ou pelo Facebook da Vila Frederico Ozanã. E a gente já conta com a participação de todos e tem muitas prendas boas. Vocês não podem perder. Karen, esse dinheiro é muito importante pra vocês, né? Quantos idosos vocês cuidam hoje em dia aqui na Vila? Isso mesmo. Atualmente, a gente acolhe 27 idosos, sendo entre homens e mulheres. Muito obrigada pelas informações. Então, tá aí o convite da Karen, gente. Dia 15 de março, a partir de 2 horas da tarde, lá no Procarente, um chá beneficente em prol da Vila Frederico Ozanã. E se você não conhece a Vila, vem aqui também, que o pessoal tá super disposto a mostrar pra vocês o espaço deles e o cuidado com os idosos.